Olá meus amigos e amigas seguidores do nosso canal. Tudo bem com vocês? Bom pessoal, estamos aqui com mais um vídeo do projeto Horta Comunitária e hoje eu queria mostrar para vocês como é que eu faço para me obter mudas de tomate sem pagar nada, nada mesmo pessoal. Olha para vocês verem, mudas todas saudáveis, somente aqui nós temos mais de 30 mudas, quase 40, 50 mudas e aqui nós temos mais uma porção delas. Então juntando aqui ao todo nós vamos ter 100 mudas de tomate aqui livrinho. E quanto é que você vai gastar com isso? Nada, você não vai gastar nada, por quê? Porque você vai usar tomates de mercado, já tomate que não dá para alimento mais, né? E você vai no mercado aí pedir um tomate desse ou dois para você fazer suas mudas. Aqui na verdade eu ia comprar, mas o cliente, o vendedor não teve a coragem de me cobrar os tomates porque já estava meio bem madurinho demais. Então vamos ver o passo a passo aí? Então amigos, é o seguinte, eu tenho aqui essa terra, né? Ela é uma terra vermelha, só que é o seguinte, é uma terra muito boa para plantio. Prova disso é o que nós temos aqui, olha para vocês verem, que tangerinos lindos. Então olha, eu misturei ela com esterco de gado, tá? É um adubo orgânico muito rico. Olha para vocês verem, esterco de gado, eu misturei aqui. Se vocês quiserem comprar adubos aí nas suas cidades, também não tem problema. Só colocar a terra aqui, eu cortei dois litros para economizar bastante. Eu falei que nós não iam gastar nada, né? Então o litros recicláveis aí, cortei aqui do lado dele, no meio, né? E aqui eu deixei caso eu queira espendurar mais tarde, em algum lugar, por causa de animais, né? Às vezes por causa de crianças. Então aqui, nós vamos deixar raso, né? Por enquanto. Olha, enche rasinho aqui, ó. Deixa aqui, vamos encher o outro também, raso, tá? Não enche até em cima ainda, olha. Beleza. Fez isso aqui, nós vamos fazer o seguinte, ó. Cortar os tomates agora em rodelas aqui, ó. Olha para vocês verem, ó. Tanto de semente aqui. O tomate tem que ser bem maduro para não perder a semente. Olha o tanto de semente aqui que nós vamos ter, ó. Escuta o canto dos passos. Que lindo. Olha. Beleza. A rodela de tomate cheia de semente, você vai fazer isso, ó. Colocar em cima aqui, ó. Somente isso aqui, ó. Agora mais uma vez. Outra, né? Agora outra cheia de semente também, olha. Coloca aqui. E mais uma. Mais uma aqui, pessoal. Beleza. Essa parte aqui quase não tem semente. Nós não vamos usar ela, beleza? Agora vamos pegar mais outra aqui, ó. Dessa outra banda aqui, ó. Vamos chegar essa aqui para cá. Já está no final aqui, ó. Coloca essa aqui no meio, ó. Beleza. Não precisa tirar essa parte do tomate que não tem semente, tá? Porque quando ela prudecer, ela vai servir de adubo já para a sua própria muda. Quando essa outra parte que não é da semente prudecer aí, ela já vai virar adubo aí, tá? Adubo orgânico. Para a sua muda aí. Beleza. Usamos um tomate. Vamos usar este também, ó. Escolhe as melhores partes, né? Olha para vocês verem que coisa linda. Cheio de semente, ó. Cheio de semente. Vamos ver aqui. Pessoal, lembrando que essa semente, eu vou fazer um tomateiro, tá? E vocês vão acompanhar o passo a passo. Se você caiu aqui de paraquedas, não deixe de se inscrever. Porque vai ter o passo a passo todinho do meu tomateiro. Eu vou plantar mais de 500 mutas de tomate na nossa horta ali. Nós já temos essas mudas que eu mostrei no início, né? Prontas. E temos também mudas lá na horta. Que vocês vão ver daqui uns dias. Quando nós formos mudar. Olha para vocês verem agora. É só completar o restante do... Da vasilha, ó pessoal. No máximo aqui, vocês vão encher de um centímetro... É, meio... De meio a um centímetro, tá? Para que a semente nasça logo. Não precisa encher muito. Porque senão ela vai demorar muito nascer. E é isso aí. Daqui de 5 a 14 dias, Você terá mais de 100 ou 200 sementes de tomate aqui. Sem gastar nada. E é uma semente... Essas plantas, é saudável? São sim saudáveis. Por quê? Eu já plantei tomateiro, tá pessoal? Eu já mexi com tomate. E meu modo de plantar mudas era esse. E meus tomates todos saíram saudáveis. Muito grandes os tomates, tá? E é isso aqui. Agora é só você molhar todos os dias. Molha para que breve você terá suas mudas em casa aí. Beleza? No final de 5 a 14 dias, As suas mudas irão ficar deste jeito. Aqui nós já temos 9 dias Que eu plantei estas aqui. E olha para vocês verem o resultado. Nós já temos mudas aqui com 4 centímetros. Na hora de mudar vai ser com 10 centímetros. É a hora de mudar as mudas. Beleza? Mas por enquanto temos só 4 centímetros. Vamos deixá-las aqui. Certinho? Se por acaso nascer muitas mudas, Pode raliar? Pode sim. Vai deveria de você. Mas eu particularmente não vou raliar. Porque logo logo eu vou replantar estas mudas aqui. E eu quero bastante mudas. Então se gostaram do passo a passo aí pessoal. Agora é só molhar as suas mudas. E deixar. Daqui 10 dias nós voltamos. Para ver como estas mudas aqui ficaram. Tá? Estas aqui já é um experimento. Estas aqui já é outro. Mas para vocês nos acompanhar aí todo o passo a passo. Certinho? Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou? Deixe seu like se gostaram. Deixe seu like se gostaram. Legenda Adriana Zanotto